Música O tempo volta a abrir amanhã na maior parte do estado. No norte, há possibilidade de chuvas rápidas e as temperaturas seguem altas. Em Porto Alegre, faz entre 23 e 32 graus. Em Bagé, na região da Campanha, o dia começa com mínima de 21 e, à tarde, a máxima chega aos 31. No litoral, tempo bom. Os termômetros marcam entre 23 e 28 graus em Torres. Música A Polícia Civil realizou hoje a Operação Consumo Próprio, que investiga a prática de corrupção ativa e passiva e associação criminosa nos PROCONs. De Porto Alegre, Canoas e Viamão. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública, DEAT, e do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, cumpriram cinco mandatos. A investigação aponta para irregularidades na assinatura de termos de ajuste e conduta. Pelo menos um funcionário do PROCON de Porto Alegre indicava o fornecedor e os produtos que as empresas autuadas deveriam adquirir, recebendo vantagens por isso. A operação também investigou o suposto pagamento de propina no setor jurídico para a liberação das atividades comerciais de estabelecimentos suspensos por autuações do órgão de defesa do consumidor. Foram apreendidos documentos, celulares, dois revólveres calibre .38 e munições. . . Legenda Adriana Zanotto